Olá pessoal, nesta aula falaremos sobre recursos em Python para execução de tarefas simultâneas. Nós veremos o que é Thread, o que é multiprocessing e veremos a utilização de Thread na linguagem de programação Python. Antes de falarmos sobre Thread e multiprocessamento, nós precisamos entender como a unidade central de processamento de um computador funciona. Primeiro, precisamos saber que a CPU de um computador só consegue executar um processo por vez. Então, quando estamos executando vários programas no nosso computador, o processador, na verdade, ele não está executando todos estes programas ao mesmo tempo. Ele usa o artifício do multiplexing. E o que é esse multiplexing? A CPU do computador executa a cada momento um pouco de cada um dos processos. Vamos entender isso melhor por meio deste exemplo que eu retirei do site Viva o Linux. Suponha que nós temos a atividade de ler três livros. Porém, nós sabemos que é humanamente impossível ler os três livros ao mesmo tempo. Então, uma estratégia que nós podemos utilizar é ler o livro A durante dez segundos, depois, depois, lermos o livro B por sete segundos, depois, lermos o livro C por nove segundos, depois, nós voltamos no livro A, no livro B, no livro C, até que nós conseguimos ler os três livros. Como nós estamos lendo um pouco de cada livro, isso vai causar a impressão de que nós estamos lendo três livros simultaneamente. Mas, na verdade, vocês observam que nós estamos lendo um pouquinho de cada livro a cada instante de tempo. E é essa mesma estratégia que a CPU usa usando o multiplexing. A CPU executa um pouco de um programa, depois, executa um pouco de outro programa, depois, executa um pouco do outro programa, e assim sucessivamente. E, novamente, nós temos a impressão de que a CPU do nosso computador está executando todos aqueles programas ao mesmo tempo. Já o thread é um artifício, é uma técnica de subdivisão do processo. Com isso, nós permitimos que um processo execute mais de uma função simultaneamente entre aspas. É simultaneamente entre aspas, porque nós sabemos que duas funções, elas não são executadas ao mesmo tempo. Mas, executando um pouco de uma função e um pouco de uma outra função, nós temos a impressão, a ilusão, de que elas são executadas ao mesmo tempo. Então, thread e processo são concorrentes e não simultâneos. O processo, ele disputa tempo de processamento da CPU. Então, se nós temos vários processos sendo executados pela CPU, esses processos vão disputar o tempo que a CPU irá se dedicar a cada um deles. E nós já vimos que a thread pertence a um processo específico. E essa thread também vai disputar o tempo dedicado ao processamento daquele processo onde ela está embutida. Vamos ilustrar a aplicação da thread voltando ao exemplo do livro. Então, nós vamos ler o livro A por 10 segundos, o livro B por 7 segundos e o livro C por 9 segundos. Com isso, nós teremos a ilusão de que estamos lendo os três livros simultaneamente. Agora, eu vou inserir uma thread no livro C para eu executar duas funções. Eu quero ler o livro C e fazer anotações nesses 9 segundos que eu tenho para ler o livro C. Porém, eu quero ler o livro C e fazer as anotações simultaneamente entre aspas. Então, eu vou criar uma thread para ler este livro C. Eu vou ler o livro C um segundo e escrever a anotação segundo. Ler mais um segundo e escrever mais um segundo. Até o fim dos 9 segundos. Acabou esses 9 segundos, eu vou voltar para o livro A, depois eu vou para o livro B, depois eu retorno no livro C. Então, isso também vai causar a impressão, a ilusão, de que nós estamos lendo o livro C e fazendo anotações simultaneamente. Resumindo, qual que seria a aplicação prática disso nos nossos sistemas embarcados? Thread vai nos permitir que o sistema embarcado execute várias tarefas, como ler o módulo GNSS, ler o encoder, controlar o motor, acionar a válvula, executar a interface gráfica, salvar um arquivo simultaneamente, entre aspas. Então, a cada instante de tempo, o processador vai executar um pouquinho de cada dessas tarefas. E nós temos a ilusão de que o sistema embarcado está executando todas essas tarefas simultaneamente. Vamos imaginar uma situação em que nós precisamos executar três tarefas A, B e C e nós queremos que essas tarefas sejam executadas simultaneamente. Uma solução para isso, como nós já vimos, é dividir essas três tarefas em um processo X usando Thread. E vamos imaginar que essas tarefas serão executadas em um computador que tem um processador com vários núcleos. Então, mesmo que esse computador tenha vários núcleos e tenha, inclusive, núcleos que não estejam trabalhando, o núcleo que ficar responsável por executar esse processo X vai ter que executar um pouco da tarefa A, depois um pouco da tarefa B e depois um pouco da tarefa C, para que tenhamos a ilusão de que elas estejam sendo executadas simultaneamente. Já que essa CPU tem vários núcleos e nós sabemos que alguns deles podem ficar ociosos, nós podemos lançar mão de outra estratégia, que é a estratégia do multiprocessamento. Vocês podem encontrar com o termo multiprocessing ou multitasking. Com essa técnica, é possível especificar um núcleo para executar cada uma das tarefas. Então, nós conseguimos alocar o núcleo 1 do computador para fazer a tarefa A, o núcleo 2 para fazer a tarefa D e o núcleo 3 para fazer a tarefa C. Assim, nós teremos um processo em paralelo de verdade. Então, um núcleo vai executar uma tarefa, o outro núcleo a outra tarefa e o terceiro núcleo a terceira tarefa. E como esses núcleos funcionam de forma independente, as três tarefas serão executadas simultaneamente. Obviamente, essa técnica do multiprocessamento só é adequada para processadores que têm vários núcleos. Das plataformas que nós estudamos nessa disciplina, a Bigobone Black tem um processador single-core, ou seja, não é possível utilizar multiprocessamento. O Arduino Uno, baseado no ATmega328P, tem um processador single-core, então também não é possível multiprocessamento. Raspberry Pi 3 e 4 tem um processador quad-core, ou seja, é um processador com quatro núcleos. Então, nós conseguimos, sim, fazer multiprocessamento e nós podemos usar qualquer linguagem de programação que suporte multiprocessamento. Por exemplo, Python e C++. A ESP32 tem um processador dual-core, ou seja, um processador com dois núcleos. Então, nós conseguimos fazer multiprocessamento com ESP32 e todas as funções de multiprocessamento já estão embutidas na Arduino IDE. Então, vocês podem usar Arduino IDE, linguagem C++ para fazer multiprocessamento na ESP32. Na nossa aula prática, vamos desenvolver um programa em linguagem Python que será executado pela Bigobone Black e esse programa terá a função de ler o módulo GNSS, ler um sinal analógico e acionar um LED e é de interesse que estas três atividades sejam executadas simultaneamente. Nós vamos fazer isso com e sem interface gráfica do usuário e usando e não usando thread. E eu vou mostrar a vocês qual o comportamento do nosso programa em cada uma destas situações. No nosso exemplo prático, vamos utilizar a seguinte montagem. Temos a nossa Bigobone Black Tenho o módulo GNSS conectado na UART4, ou seja, no pino P911 e P913. Teremos um potenciômetro simulando a geração de um sinal analógico qualquer. Então, esse potenciômetro está conectado no GND e VCC do conversor analógico digital e o pino central do potenciômetro está no pino P936, que é o Analogic Input 5AIN5. Temos ainda um módulo LED RGB, ou seja, é um LED que emite luz nas cores vermelho, verde e azul. Esse LED está conectado no pino GND e nos pinos P88, P810 e P812 da nossa Bigobone. Inicialmente, vamos utilizar este programa já desenvolvido para ler o GNSS, ler o sinal analógico e acionar o LED simultaneamente, ou seja, nós queremos que todas essas funções sejam executadas praticamente ao mesmo tempo, ou seja, nós não queremos muito atraso entre uma execução e outra. Inicialmente, nós vamos fazer isso sem usar thread e em um programa sem interface gráfica do usuário. E em um determinado momento, nós vamos simular o congelamento, um atraso, na tarefa LER GNSS. O programa que eu vou mostrar agora para vocês é basicamente a junção dos programas que nós vimos nas duas últimas aulas. eu juntei, eu uni aquele programa da última aula de LER GNSS com o programa para ler um sinal analógico e com o programa para acionar um LED. Inicialmente, eu importo todos os pacotes que eu preciso, o serial, o time. Eu vou importar aquele arquivo com a função process-nmea, que nós vimos na última aula, com algumas modificações, eu vou explicar essas modificações. Vou importar o Adafruit BBIO. Em seguida, eu vou configurar a comunicação serial, lembrando que é necessário habilitar o ART, usando o comando configpin P911 o ART e configpin P913 o ART. Nós vamos configurar para ler o sinal analógico. Nós vamos configurar os pinos do LED. E nós configuramos os três pinos utilizados pelo módulo LED RGB. Eu defini essa variável último tempo para calcular o tempo necessário para a execução deste loop, dessas funções que estão dentro do while. Primeiro, eu vou incrementar k. Eu vou chamar a função que vai ler as sentenças nmea enviadas pelo bloc Neo6m e vai processar a sentença rmc. Assim que a função processo nmea é chamada, nós vamos limpar todos os dados que não foram lidos até o momento. Isso é uma forma de não lermos dados antigos. Em seguida, eu vou fazer uma estrutura para obter um valor de latitude válido. Eu faço isso iniciando latitude com o valor 0, que é um valor inválido. E enquanto latitude for igual a 0, eu vou ler a sentença nmea enviada pelo bloc Neo6m. Como eu limpei as mensagens antigas, eu já vou ler mensagens novas, mensagens que são atualizadas. Eu vou tentar decodificar, quebrar e extrair hora, status, latitude, longitude, velocidade e dia. Para isso, eu vou usar a função processa rmc, que tem basicamente a estrutura da função que mostramos nas últimas aulas. Seja na aula de Bigobone ou naquela aula de Raspberry Pi. Quando eu conseguir ler a sentença rmc e obter um valor latitude diferente de 0, esta condição será falsa. Eu vou sair do loop, saindo do loop, eu vou retornar hora, status, latitude, longitude, velocidade e dia para o programa principal. Como eu já havia comentado, em um determinado momento, nós vamos simular um atraso nessa obtenção da sentença nmea. Mas, por enquanto, esta parte do código ficará comentado. Voltando ao código principal, então, nessa linha, nós vamos chamar aquela função processa nmea e receber hora, status, latitude, longitude, velocidade e dia. Aqui no nosso exemplo, nós simplesmente vamos imprimir estas informações, mas nós poderíamos utilizar em um cálculo qualquer, por exemplo, naquele programa onde nós fizemos uma aplicação em taxa variável. Em seguida, nós vamos para a segunda função, para a segunda tarefa do nosso programa, que é ler o sinal analógico que está sendo gerado pelo potenciômetro. Eu vou ler este sinal e vou imprimir o valor deste sinal. Em seguida, tem a terceira parte do nosso código, que seria a terceira função, que é acionar o LED conforme a tensão do sinal analógico. Eu fiz aqui uma estrutura de condição IF, ELIF e ELSE para acionar um ou demais LEDs com base na tensão do sinal analógico. Então, se a tensão é menor que 0,36, nós vamos deixar todos os LEDs desligados. Se a tensão está entre 0,36 e 0,72, nós vamos ligar apenas o LED azul. Se está entre 0,72 e 1,08, nós vamos acender apenas o LED verde. Se a tensão está entre 1,08 e 1,44, nós vamos acender apenas o LED vermelho. E se essa tensão for superior a 1,44, nós vamos acender todos os LEDs. Feito isso, nós vamos calcular o tempo que foi necessário para executar desta linha até esta linha. Nós fazemos isso pegando o tempo atual do sistema, subtraindo o último tempo, que é esse tempo que foi determinado aqui. E depois que eu calculo esse tempo e mostro, eu preciso atualizar esta variável último tempo para calcular o tempo necessário para o próximo looping. E nós vamos repetir isso por 10 vezes. Finalizando, eu vou desligar os LEDs e vou limpar as portas, limpar a configuração das portas e vou sair do programa. Vamos aumentar para 20 e vamos executar. Código está funcionando, está lendo as sentenças do GPS, lendo o sinal analógico e está tomando a decisão de qual LED vai acender. Se eu colocar em zero, o LED apaga depois de um certo tempo, que é o tempo para execução deste loop. Azul, Verde, vermelho, todos os LEDs. Verde, LED apagado. Finalizou as 20 execuções. Está perguntando se eu quero sair do código. Antes de sair, vamos fazer uma pequena análise. Observem que, em média, cada loop demorou 2 segundos para ser executado. Então, vocês observam que tinha um atraso entre o momento que eu girava o potenciômetro e o momento que o LED acendia. Quando eu girava o potenciômetro, o programa, provavelmente, estava ocupado lendo o GNSS. Então, ele só conseguia atualizar o valor da variável e tomar a decisão de qual LED iria acionar após ele finalizar a leitura das sentenças N6 e obter um valor de latitude válido. Agora, nós vamos simular um atraso intencional na leitura da sentença N6. Então, a cada momento que o programa principal chamar essa função processo N6, ele vai obter um valor de latitude válido, porém, ele vai ter um congelamento de 10 segundos antes de retornar os valores para a função principal. Então, o programa vai ficar parado nessa linha por 10 segundos. Vamos ver o efeito disso. vamos executar novamente. Obteve a primeira... O programa foi executado pela primeira vez, o primeiro loop demorou 11 segundos para executar todo o loop. Segundo loop também 11 segundos. Terceiro loop também 11 segundos. 10 segundos. 10 segundos. E para confirmar que estamos utilizando Sentenças anime atualizadas Observem que a diferença de hora Entre os loops é aproximadamente 11 segundos Vamos agora girar o potenciômetro Girei o potenciômetro Os LEDs não acenderam Só agora o LED acendeu Isto porque o nosso programa Ele está congelado Ele está parado lá naquela função Processa NMEA Então o nosso código ficou congelado Ele está dedicado a processar As sentenças enviadas pelo bloco 6M Só depois que ele finaliza aquela função Ele executa a função de ler o potenciômetro E acionar o LED Vou demonstrar novamente Eu vou girar o potenciômetro Nesse momento o programa está naquela fase De ler as sentenças NMEA Vou girar o potenciômetro Para a posição mínima Agora sim Aquela parte do código De ler a sentença Sinalizou Ele leu o sinal analógico E tomou a decisão Com relação A qual LED acionar Vamos fazer pela última vez Vou girar o potenciômetro Parcialmente Para essa tensão Ele acionou o LED verde Vocês observam que o tempo médio De execução do loop É 12 segundos É os 2 segundos Obtidos anteriormente Mais aqueles 10 segundos Referentes ao congelamento Da função Aqueles 10 segundos Do time slip Esses 10 segundos Aqui Vocês observam que com isso Nós temos um código Que não funcionará bem Porque uma vez que nós Giramos o potenciômetro Pode demorar até 12 segundos Para o sistema embarcado Ler Detectar essa mudança Do potenciômetro E tomar a decisão De qual LED Ele vai acender Agora nós vamos tentar Ler GNSS Ler sinal analógico E acionar LED Simultaneamente Nós vamos usar Thread E nós não iremos utilizar Interface gráfica Do usuário E também eu vou simular O programa Com e sem Um congelamento Um atraso Na função Ler GNSS A diferença Desse programa Para o programa anterior É que foi inserido Uma thread Com uma função Específica De Ler GNSS Esta parte do código Ela permanece igual Nós importamos Os pacotes E fazemos a configuração Da comunicação serial Da leitura de sinal analógico E da configuração De pinos Existe uma diferença Na função Para ler E processar A sentença N6 Agora o arquivo Chama Read N6 Thread E Este arquivo Ele tem uma classe GNSS Thread Então Essa classe Contém A thread Para Ler GNSS Primeiro Eu preciso Criar Um objeto Para Minha Thread O meu Objeto Se chamará Thread GNSS E eu vou Criar Esse objeto Com base Na classe GNSS Thread Que Está Definida Aqui no Arquivo Read N6 Thread Vamos Voltar Neste Programa Vamos Voltar Neste arquivo Já Já Eu preciso Criar O meu Objeto Thread E eu Preciso Iniciar Esta Thread Usando A função Start Novamente Novamente Eu tenho O loop Que será Executado 20 vezes Eu vou Incrementar O valor De K E eu Quero Obter Hora Dia Latitude Longitude Velocidade E status Que está Sendo Enviado Via Sentenças RMC Porém Aqui Eu vou Fazer Um Pouco Diferente Estas Variáveis Estão Sendo Obtidas Pela Thread Por Essa Classe GNSS Thread Então As Variáveis Hora Dia Latitude Longitude Status E Velocidade São Atributos Dessa Classe Como São Atributos Dessa Classe Significa Que Essas Variáveis São Atributos Deste Objeto Thread GNSS Então Para Obter Hora Dia Latitude Longitude E demais Variáveis Eu vou Pegar O Atributo Deste Objeto Por isso Que eu Faço Essa Sintaxe Novamente Eu Simplesmente Vou Imprimir Essas Informações Poderia Utilizá-las Para Alguma Tomada De Decisão Fazer Uma Aplicação A Taxa Variável Por Exemplo Vou Continuar Lendo Sinal Analógico E Vou Continuar Tomando A Decisão Com Base No Valor Do Sinal Analógico E Eu Vou Calcular O Tempo Necessário Para Esse Loop Ocorrer Lembrando Que A Variável Último Tempo Está Aqui Aqui Está O Arquivo Read N6 Thread Para Usar Thread Em Python Eu Uso O Pacote Thread Que É Nativo Do Python Então Ele Já Está Nativo No Debian Que Está Sendo Executado Pela Bigobor Aqui Está A Classe GNSS Thread Que Eu Usa Para Construir O Objeto Thread Ela Precisa Desses Argumentos Ela Tem Uma Função Init Quando Eu Inicio A Minha Thread Quando Eu Inicio A Thread Eu Passo A Minha Comunicação Serial Então Eu Passo A Configuração Da Minha Comunicação Serial Por Isso Esse GNSS Eu Vou Iniciar A Thread Por Meio Desse Comando Eu Vou Transformar Essa Comunicação Serial Em Global Dentro Da Classe Usando O Selfie Ponto Eu Vou Definir As Variáveis Que Serão Globais Nessa Classe E Essas Variáveis São Exatamente Hora Dia Latitude Longitude Status E Velocidade Quando Eu Inicio A Minha Thread Quando Eu Uso Aquela Função Start Eu Executo Essa Função Run Eu Vou Confirmar Isso Imprimindo Função Run Executada Quando Eu Chamo A Função Start Essa Função Run Executada Uma Única Vez Como Eu Quero Ler As Sentenças NMEA Constantemente Ou Seja Em Loop Eu Vou Criar Aqui Um Loop Infinito While True E Sempre Que Eu Executar Esse Loop Eu Vou Chamar A Função Process NMEA Aqui Está Ela É Aquela Mesma Função Process NMEA Do Exemplo Anterior Inicialmente Eu Vou Fazer Uma Limpeza Na Comunicação Serial Para Não Ler Dados Antigos E Eu Vou Fazer Aquela Mesma Estratégia Enquanto Eu Não Obter Um Valor De Latitude Válido Eu Vou Ler A Sentença Processar A Sentença RMC Até Obter Um Valor De Latitude Válido Quando Eu Obter Um Valor De Latitude Válido Eu Vou Atualizar Os Argumentos Quando Eu Obter O Valor De Latitude Válido Obviamente Eu Vou Obter Os Valores Das Outras Variáveis Válido Então Eu Vou Atualizar As Variáveis Globais Self Hora Self Status Self Lat Self Long Self Vál E Self Dia Com isso O meu Programa Principal Irá Utilizar A Última Informação Que Foi Atualizada Inicialmente O Atraso Intencional Estará Comentado Ou seja Ele Não Será Utilizado Vamos Executar O Código Observem Que A Função Run Foi Executada Essa Mensagem Vai Aparecer Apenas Uma Vez Girando O Potenciômetro Observem Que O LED Muda De Cor Observem Que O Tempo De Processamento Desse loop Está Em torno De 1.6 1.7 Segundos Um Pouco Inferior Ao Exemplo Anterior Onde Que Nós Não Usamos Thread Também Nós Não Fizemos Aquele Atraso Intencional Então Vai Ainda Ter Um Atraso Entre O Momento Que Eu Giro O Potenciômetro E O Momento Em Que O Programa Lê O Sinal Analógico E Toma Decisão De Qual LED Vai Acender Este Tempo De Processamento Que Está Relacionado Ao Tempo Natural Para Que Abigobone Consiga Processar Este Código Vamos Agora Simular Este Atraso Intencional Na Classe Thread Então Teoricamente Demanda 10 Segundos Para Obter Valores Atualizados De Latitude Longitude E Demais Informações Vamos Executar O Programa Principal Programa Está Executando Observem Que Já Temos Um Benefício Mesmo Com Aquele Atraso De 10 Segundos Na Thread Observem Que O Tempo De Execução Do Loop É De 1.6 Segundos 1.5 Segundos Ou Seja Como Aquela Função De Thread Está Sendo Executada Entre Aspas Simultaneamente Ou Entre Aspas Paralelo Aquele Time Slip De 10 Segundos Não Está Influenciando Da Execução Desse Meu Loop Porém Nós Vamos Pagar Um Preço Por Isso E O Preço Que Nós Pagamos É Que As Informações Obtidas Pelo GNSS Só São Atualizadas A Cada 10 Segundos Então Observem Que O Programa Está Utilizando Informações Antigas Observem Que Em Vários Loops Ele Usou A Informação Que Foi Obtida Às 20 Hora E 22 Minutos Vamos Executar Novamente Observem Que Ele Obteve Informação Às 20 Hora 23 Minutos E 8 Segundos Ele Ainda Está Usando Isso No Loop 5 Só No Loop 6 Ele Conseguiu Atualizar Em Seguida Só No Loop 10 Ele Conseguiu Atualizar Isto Devido Aquele Atraso Aquele Slip Que Nós Colocamos Intencionalmente Na Função De Thread Na Função De Processar As Sentenças Enviadas Pelo Bloco Neo Neo 6 M Vamos Executar Pela Última Vez Para Variarmos A Tensão Do Sinal Analógico Tensão 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 Pela Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Observem que existe um atraso médio de 2 segundos entre o momento em que eu giro o potenciômetro e o LED troca de cor. Este atraso se deve ao tempo necessário para que a Bigobone execute um loop. Agora veremos um exemplo que envolve interface gráfica. Então a Bigobone precisará ler o GNSS, ler sinal analógico, tomar decisão sobre o assinamento do LED e além disso ela precisa gerenciar e executar a interface gráfica. Tudo isso simultaneamente entre aspas. Inicialmente nós vamos fazer isso sem usar thread e também nós vamos congelar e também nós vamos simular aquele congelamento atraso na tarefa de ler o GNSS. Esse programa se chama programa interface e ele tem três arquivos. Esse arquivo que seria o arquivo principal, um arquivo interface que contém a interface gerada usando o PyQt como nós já vimos na respectiva aula. E esse programa também vai usar aquele mesmo arquivo read nmea que nós vimos no primeiro exemplo. Tem a função processo rmc, tem a função processo nmea e aquele mesmo loop para obter um valor de latitude válido. Inicialmente o slip de 10 segundos estará aumentado. Aqui está o programa principal, nós vamos gerar a interface gráfica usando o PyQt 5 e eu vou usar a função QTimer do PyQt para fazer um loop. Nós vamos configurar a comunicação serial, configurar para ler o sinal analógico, nós vamos configurar o pino dos LEDs. Aqui está aquela estrutura básica de um programa com interface gráfica, nós já vimos a classe, a função definite. Essa minha interface gráfica terá três botões, um botão aperta, um botão inicio e um botão fim. Para cada um desses botões eu tenho funções que serão executadas quando esse botão for clicado. Aqui eu tenho uma variável para contar quantas vezes esse botão aperta foi apertado. E eu tenho aqui um timer. Em PyQt nós não podemos usar o while true para executar uma determinada tarefa várias vezes, porque o while true ele trava a interface. Então, via de regra, em programas com interface gráfica, para fazermos algo ser executado simultaneamente ou em intervalos pré-definidos, nós precisamos usar timer. E, para facilitar a nossa vida, esse timer já faz parte do próprio PyQt. Então, no PyQt5 existe uma parte QtCore, nessa parte QtCore existe o QtTimer. Esse nosso timer se chamará timer. Então, self.timer, eu vou criar um objeto de temporização com base no QtTimer. E eu vou usar uma função, um recurso timeout desse timer. Então, toda vez que estourar o tempo desse timer, eu vou chamar a função, função loop. E esse tempo de estouro, eu vou definir quando eu iniciar o timer. Aqui, eu inicio o timer com um tempo de 100 milissegundos. Então, essa função void loop, na prática, ela será executada a cada 100 milissegundos. E eu vou usar o botão fim para parar esse timer, usando timer.stop. Aqui está a função loop, que será executada continuamente. A estrutura de códigos que está dentro dessa função loop, é basicamente aquele mesmo código que estava naquele while, no programa que não tinha interface gráfica. Inicialmente, eu vou chamar a função process.nmea, que está aqui no arquivo read.nmea, para eu obter hora, status, latitude, longitude, velocidade e dia. E eu vou colocar alguma dessas informações em lines edits, que estão na interface gráfica. Vocês verão essa interface gráfica já já. Então, lá vai ter um campo onde vai aparecer dia, hora, latitude e longitude. Eu vou ler o sinal analógico e vou imprimir esse sinal analógico também em uma line edit. E também vou acionar o LED com base no valor desse sinal analógico. Quando eu apertar o botão aperta, eu vou chamar uma função aperta, onde que eu vou mostrar em uma line edit quantas vezes aquele botão foi apertado. Eu faço isso por meio dessas sintaxes. Vamos executar. Salvar. Esta é a interface gráfica que eu desenvolvi para esse exemplo. Então, aqui vai mostrar o valor do sinal analógico gerado pelo potenciômetro, data, hora, latitude e longitude. Aqui tem um botão aperta, que vai aparecer aqui quantas vezes esse botão foi apertado. Um botão para iniciar o timer, ou seja, quando eu clicar em iniciar, vai iniciar a execução daquela função void loop. Para eu parar o timer, eu uso parar. Então, se eu clico em aperta, mostra quantas vezes esse botão foi apertado. Clicando em iniciar, aquela função void loop é executada. automaticamente eu estou atualizando essas line edits com as informações que estão sendo enviadas pelo Blocks Neo 6M. E eu girando o potenciômetro, o LED muda de cor. Observem que o tempo de resposta, e observem que o atraso entre o momento em que eu giro o potenciômetro e o LED acende, diminuiu, porque aquela função void loop está sendo executada a cada 100 milissegundos. Lembrando que, naquele programa sem interface gráfica, o loop era executado a cada 1.5 a 2 segundos. Por isso que o LED muda de cor quase que em tempo real. E aí Quando eu clico em Aperta, atualiza-se o número de vezes em que esse botão foi apertado, porém, se eu clico várias vezes simultaneamente, eu observo um pequeno travamento do código. Esse atraso, esse travamento, se deve ao tempo que a Bigobone precisa para executar todas as funções. Clicando no botão Parar, a função VoidLoop é parada. Quando eu clico em Parar, a função VoidLoop para, logicamente, nós paramos de atualizar as Lines Edits. E eu consigo apertar o botão. Como a Bigobone não precisa se preocupar com a função VoidLoop, observem que eu consigo clicar no botão com maior velocidade. Quando eu inicio o temporizador, então, significa que eu estou executando aquela função VoidLoop a cada 100 milissegundos. Com isso, a Bigobone precisa executar mais uma tarefa, que é aquela função VoidLoop. E, com isso, surge um pequeno atraso para apertar o botão e responder a esse aperto de botão. Porém, é um atraso considerado aceitável. Vamos parar. Vamos sair da interface gráfica. Agora, vamos inserir aquele atraso intencional. Vou executar o programa principal, que é o arquivo onde a interface gráfica é gerada. Aqui está o programa. Novamente, clicando em aperto, a variável é atualizada quase que instantaneamente. Virando o potenciômetro, não acontece nada, porque aquela função VoidLoop, onde está a tomada de decisão para acender o LED, não está sendo executada. Para isso, eu preciso iniciar o temporizador. Iniciou. Vou girar o potenciômetro. Vou girar novamente. Iniciou. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Vou tentar clicar no botão. Observem que eu clico, porém o botão não responde. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto